A gente continua neste assunto, porque vamos ao Brasil, o Pedro Campos também tem assunto relacionado à guerra e armamentos. É isso, Pedro, um ótimo dia pra você. É, essa é uma outra guerra, viu? A guerra aqui do Brasil de muito tempo, viu, Sônia? Bom dia pra você, pra Thaís, lembrando aqui a quem tá nos acompanhando que o Cláudio Humberto tá com um probleminha na voz, hoje o Cláudio não estará conosco, tá no departamento médico aí, repousando, descansando, mas na semana que vem ele volta aqui pro Jornal Gente. Eu quero destacar esse caso das armas que foram levadas de um quartel de Barueri, na região metropolitana aqui de São Paulo, e os primeiros indícios já apontavam que teria sido uma encomenda do crime organizado. Esses armamentos, eles foram levados do quartel, houve uma investigação. Primeiro que a notícia saiu muito tardia, né? Tudo isso aconteceu, pasmem aí vocês que estão do outro lado do rádio, da televisão, do tablet, do computador ou do celular, nos acompanhando também pela internet. Na Semana da Pátria, semana importantíssima, né, de comemorações do nosso exército, de muita festividade, afinal de contas é uma das datas mais importantes do calendário brasileiro, e foi na Semana da Pátria que militares que estão envolvidos com o crime organizado fizeram esse desvio dessas armas poderosíssimas. Metralhadora .50 que derruba a aeronave, metralhadoras que são usadas aí pelo crime organizado, são 500 disparos em questão aí de minutos, segundos, coisa muito potente que, na mão do crime organizado, causa um estrago danado. Daqui a pouquinho a nossa reportagem vai contar quantas armas já foram recuperadas, tem reportagem do Rio, de São Paulo, em cima disso, para contar e atualizar para nós como é que está essa investigação. Mas no comentário inicial aqui, puxando esse assunto, eu queria falar sobre o crime organizado e as decisões da justiça dos últimos meses que favorecem as situações como essa. Não há uma relação direta, é claro, mas o crime organizado fica fortalecido quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal impede operações da polícia nos morros cariocas sem devidas autorizações, sem que muita gente fique sabendo. A operação policial precisa surpreender o bandido, ela tem essa característica. A operação policial precisa ser feita com todo o rigor da nossa legislação, e se algum excesso for cometido, a legislação está aí para corrigir. Afinal de contas, nós temos tropas preparadas para fazer esse tipo de operação. E com esse tipo de operação, a polícia tira armas como essa de circulação, tira drogas na mão do crime organizado, prende traficantes, coloca traficantes dentro da cadeia, impedindo que eles estejam do lado de fora, fortalecidos e cada vez mais armados. Agora, com essas denúncias que vieram à tona ontem, de envolvimento até mesmo de militares do Exército, com denúncias como a da operação de ontem que o Marco Sadoc trouxe para nós, de policiais civis que estavam envolvidos em devolver a droga depois de uma grande operação para prender droga. Nesta forma, nós estamos favorecendo o crime organizado, ele está se infiltrando nas instituições. Isso é muito perigoso. Por isso, é mais do que hora de rever esse tipo de decisão judicial que atrapalha o funcionamento da polícia. Ninguém aqui está defendendo que a polícia tenha plenos poderes, tenha poderes superiores à Constituição ou à nossa legislação. Não, nós queremos apenas cumprir a lei, mas que essas interpretações que foram feitas da pandemia para cá, restringindo operações policiais, elas possam ser revistas. O crime organizado dá força de cada vez estar mais empoderado. O crime organizado dá indícios de que pode estar mais organizado do que o nosso sistema de defesa com a polícia, a justiça, o Exército, as Forças Armadas e todos aqueles que têm a missão de nos proteger. É muito sintomático esse caso. Nós vamos tratar disso já já no Jornal Gente, com todos os detalhes da investigação desse caso que assusta todos nós.